Olá, eu sou o Felipe Macedo, especialista em imóvel na planta. E esse é o canal Macedo Reage. Aqui nós comentamos os principais lançamentos do mercado imobiliário para você conhecer todos os detalhes antes de ir no stand. Lembrando, nós não somos corretores, não estamos aqui para te vender nenhum imóvel. Apenas que você conheça todas as informações para poder chegar lá no stand preparado e conversar direitinho com o corretor. Para você saber mais detalhes desse nosso projeto, eu recomendo você entrar no nosso Instagram, o arroba Macedo na planta, que está aparecendo aqui embaixo. Lá tem sempre dica de como comprar um imóvel na planta para você não passar perrengue nenhum. Hoje, aqui nesse canal, a gente vai falar do living atrás de Cidade Jardim aqui no Rio de Janeiro. Vem comigo, que eu vou te contar tudo para você ir no stand preparado. Exatamente sobre o living, parque e jardim que está aqui do lado. Para a gente falar dele, nada melhor do que eu botar meus óculos antes. Agora eu vejo a mesma coisa que você. Aqui é a capa do book, e aí para ficar todo mundo na mesma página, o que aconteceu? Trela, junto com a Carvalho Rosken, lá em 2007, criou o Cidade Jardim. Que é um enorme empreendimento residencial aqui no Rio de Janeiro, próximo do escopo metropolitano, atrás do Rio 2, próximo do Parque Olímpico. Isso foi um sucesso comercial. A living, que também pertence à estrela, agora, em 2022, criou esse conceito do parque e jardim. O que é o parque e jardim? É uma opção mais barata ao Cidade Jardim. Por isso, o nome fazendo uma correlação. Então, living, parque e jardim. O nome dessa fase que a gente está analisando é Lírio. É a terceira fase. A gente não analisou as outras fases, porque o canal ainda não existia quando elas foram lançadas. Para a gente entender melhor sobre essa relação do Cidade Jardim com o parque e jardim, eu vou colocar agora o Google Earth na tela para a gente analisar juntos. Vem comigo. Abri o Google Earth aqui para todo mundo ficar na mesma página. Está aqui, living, parque e jardim. E fica bem atrás do Cidade Jardim, conforme eu falei. Cidade Jardim é esse condomínio grande aqui, combustível de reserva do parque, reserva do jardim, maior, majestia, e mais alguns lotes que ainda não foram lançados. O complexo aqui foi feito pela Cerela Carvalho Roskin. Hoje já funciona, tem muita vida aqui. Espegimentos que foram muito valorizados desde o lançamento. A ideia do parque e jardim é você poder morar aqui usufruindo da infraestrutura. Você tem um parque linear aqui aberto ao público, tem um eixo. Então, você pode ir, correr, caminhar, brincar, ter compras, ter na padrinha. Tudo aqui é que possa usufruir. O importante, apesar de estar na ambiência do Cidade Jardim, também está na ambiência da Bandeirante. Rapidinho, quem mora aqui vai para a Bandeirante. Também está próximo da Pedro Correia, está próximo, está dito, dos BRTs. Então, o BRT da Pedro Correia, da Bandeirante, da Salvador Alente. Também está muito próximo da estrutura da Belardo Bueno. A Belardo Bueno está aqui embaixo, pertinho do Shopping Metropolitano, tem ali em Natal, no Parque Olímpico. Então, quem morar aqui vai estar na famosa Barro Limpo, o povo bairro criado desde as Olimpíadas, em que você tem a influência direta de BRT, Parque Olímpico. Uma boa localização, importante, legal. A gente tem sempre o efeito para ser uma opção mais barata. A gente não fala de preço aqui, o preço você vai descobrir no estande, conversar com o seu corretor, até porque o preço muda. Mas a ideia é que você olhe o preço da Jardim e veja. Quando você olhar o Living Parque Jardim, você vai ver que está abaixo. Importante, está aqui no mapa, tem o futuro lançamento da Patrimar dentro do Rio 2, que também vai ser um patamar acima do Living Parque Jardim. A ideia é que seja para bater preço com o próprio Cidadim. Agora que você já entendeu direitinho a localização do Living Parque Jardim, vai conhecer projeto na vírgula. É isso que eu vou fazer no próximo vídeo. Vem comigo, você não vai se arrepender. Deixa o like aqui antes, né? Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma